O Rio Arpe Festival chega em 2022 à sua 17ª edição e se afirma como um dos principais festivais do mundo, transformando o Rio de Janeiro na capital mundial das arpas, apresentando a versatilidade do instrumento a todo o seu público, sendo pioneiro a colocar em sua programação orquestras de comunidades, criadas a partir de projetos de inclusão social através da música, tocando junto aos arpistas convidados. Sejam bem-vindos! O Banco do Brasil agradece sua presença para a apresentação de mais uma atração do 17º Rio Arpe Festival. Produção Carpex Empreendimentos e Promoções, Instituto Cultural Música no Museu, direção Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros e telefones celulares. Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe. O que é que a gente vai investig!!! O que é que a gente vai investigar até o industry? O que eu acho que hoje a gente vai testar, para os conhecimentos, informações e ouvi- emotional Pois é? O grupos, claro é que é aqui, olha. Nós quais gebore ritmos mesmo, nem conhecimentos por levantar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto